Sete cemitérios no Conselho de Lourdes fazem parte de uma rota de turismo cemitério. O projeto destaca o património arquitetónico, mas cultural e humano destes espaços. O ponto de partida é o Cemitério Municipal de Lourdes, onde entramos com a Filipe Amarques e Dix. Os cemitérios são naturalmente locais de culto para prestar homenagem a quem já faleceu, mas há cada vez mais projetos dedicados a mostrar o outro lado destes espaços. Falamos de turismo cemiterial, que estava sendo desenvolvido em cemitérios como os Prazeres, ou Alto São João, em Lisboa, mas estes cemitérios como eles estão nos encontrando, o Cemitério Municipal de Lourdes, é um cemitério não romântico, que não tem os mesmos elementos arquitetónicos e escultóricos que os outros que falámos, que se encontram em Lisboa, mas há também muito para falar aqui. Conversamos com a Ana Paula Assumção, que é museóloga, e que já foi distinguida por este trabalho que está aqui a ser feito. É um trabalho em que encontramos, e podemos até fazer livremente, uma visita a este espaço, onde encontramos aqui vários elementos da história, sobretudo a história de Lourdes. Podemos até dizer que a emblemática por onde vamos começar, a chamada raiz identitária deste cemitério, e também da comunidade e do Conselho de Lourdes, que foi declarada a 4 de outubro de 1910, às três horas da tarde, enquanto ainda se mutava em Lisboa. Contudo, estes homens que aqui construíram um mausoléu para honrar a Junta Revolucionária de Lourdes, tiveram aquilo que se chama uma perfeita sintonia entre aquilo que estava a passar no resto do país, e com aquilo que era o contributo de Lourdes, desde Sacabaia até Lousa, até Finhões, até Lourdes, e juntando-se de todos, construíram o que se chama uma Junta Revolucionária, que no dia 4 de outubro toma posse dos passos do Conselho, e aqui encontramos uma forte componente do chamado O Ideário Republicano, e este é um cemitério, o único cemitério que tem um mausoléu que honra a data da implantação da República em Portugal. E é esta alameda que encontramos também aqui alguns elementos que devemos destacar, nomeadamente nestes resígos, as cantarias. Exatamente. Ou seja, quando nós estamos a falar dos resígos, ou seja, destas construções verticais, nós estamos a ver também aquilo que é uma afirmação social, uma afirmação até financeira, portanto, daquilo que são os proprietários. Mas também temos uma outra componente, que é a elevação e o cuidado com que os trabalhos eram feitos. E, neste caso, temos a autoria da cantaria que fez Guilherme S. P. Serração de Pedra, Victor Lourdes. A Serração de Pedra era no caminho para Brucelas. O que é que este jazigo tem de especial? Primeiro, a técnica destes canteiros, que tinham pequenas oficinas, era poderem ir até Lisboa, Então, depois encontramos aquilo que são, não são réplicas, são as chamadas transferências culturais, de jazigos que se encontravam no alto de São João, nos prazeres, e um dos canteiros tiravam ideias. E a cantaria é uma das principais atividades, assim como dos ferros, que nós vamos encontrar aqui e que faz com que esta alameda. E todo o próprio cemitério fala muito das mãos, fala muito da arte, fala muito de uma longe diferente, uma comunidade ligada também, assim, aos profissionais. E o convido aqui a descobrir alguns, a questão do pau. E como é que nós dizemos isto? Não dizemos o que foi. Ele faz-se retrantar com os seus símbolos. Uma afirmação até de orgulho. Estamos a ver, através das imagens do Rodrigo Lobo, um exemplo de uma placa que tem informação sobre este cemitério, sobre os vários elementos que aqui podemos encontrar, e que permite que qualquer pessoa possa vir aqui fazer uma visita, livremente, a este espaço e descobrir mais informação sobre ele. De facto, é muito importante referir que o cemitério municipal de Luz utiliza um sistema de comunicação, através das placas de inox que são gravadas, e que permite a qualquer pessoa, como o referiu, poder ler, inteirar-se, até dar contributos. Este cemitério conta também com um núcleo museológico, que vai ter exposições temporárias. Neste caso, no interior, encontramos uma exposição sobre os coveiros. Que importância têm estes profissionais para estes espaços? Os coveiros têm muita importância porque eles desempenham função não apenas da inovação, mas também da limpeza e da manutenção do próprio cemitério. E é através de um trabalho também articulado, que faz com que acompanhe o levantamento de campas, e vemos até alguns elementos que são relevantes para ficar, e sensibilizamos as pessoas para isso mesmo. O importante é, digamos, encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio só é mantido por um trabalho de equipa, um trabalho de manutenção, e manter esta qualidade ambiental, em que nós ouvimos os melos, os passarinhos, e encontramos aquilo que se chama o equilíbrio da paz, que um cemitério deve ter. Outros elementos que encontramos em algumas campas deste cemitério são estes medalhões cerâmicos, muitos deles cozidos na fábrica da doença de Sacavém. Exatamente. Nós encontramos nos cemitérios do Conselho de Louras, e alguns até fora, elementos pintados, não são fotografias, não são agürelas, são retratos desenhados a partir de fotografias ou de outras informações que os familiares davam, e depois nós podemos fazer, e há um itinerário, que é só para descobrir o que é que um medalhão pode trazer, elementos sobre esta decoração mais típica do nosso norte, de Viana. Uma questão que é, por exemplo, o trabalho do cabelo, e depois vemos os pormenores das sobrancelhas do nariz, e estamos a ver quase que a pessoa. Terminamos a nossa visita num espaço com um nome que nos é muito familiar, porque aqui está sepultada a família do Luís de São Monteiro. Exatamente. Este é um dos tanhões emblemáticos deste cemitério, porque contempla o Amir Monteiro, que foi também um diplomata de relevância, que permitiu ao Cidade Monteiro conviver com a sociedade inglesa, vir para Portugal, e tornar-se a que se chama o emblemático escritor. Mas também um dramaturgo, cujas peças, a partir de 1960, são premiadas. E uma peça fundamental é, felizmente, ao ar. Esta é uma forma de trazer cemitérios não tão sumptuosos, são cemitérios um pouco mais discretos, mas de os trazer para a oferta de turismo. Por isso mesmo, aqui no Conselho de Louros, os cemitérios paroquiais também contam com este tipo de informação que permite fazer estas visitas guiadas. Mais daqui a pouco, neste Portugal Indireto, visitamos o cemitério paroquial de Sacavão.